No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de Grêmio Juventude que joga amanhã e vamos falar de renovações no Grêmio e também de um jogador, um meio de campo aí que pode estar chegando ao Grêmio pode ser um nome que o Grêmio esteja negociando como o grande plano B caso o Gaston Ramirez não venha Gaston Ramirez que ficou um silêncio, ninguém mais tem uma confirmação de se ele vai ou se ele não vai né cara, se ele fica lá no Sampdoria ou se ele vem para o Grêmio, então esse silêncio nos incomoda e esse silêncio pode estar fazendo com que o Grêmio se mexa e traga um outro jogador, vamos falar sobre tudo isso mas antes galera, quero falar para vocês sobre a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e agora também com uma super novidade que para quem já tem o aplicativo, já deve ter baixado já deve ter visto que a League One agora faz parte da OneFootball também como assim a League One? Isso mesmo cara, a Liga Francesa onde tem o PSG onde você consegue ver Neymar ao vivo assistir, além da Bundesliga agora a League One entrou para vocês também assistirem direto no seu celular o link está aqui na descrição galera, é só vocês baixarem tanto para Android como para iOS é o melhor aplicativo, vocês veem aí notícias, tabelas, ligas, informações do Cartola, do FIFA 21 e muito mais então baixa logo e aproveita então galera, começando falando sobre as renovações do Grêmio Guilherme Guedes e Guilherme Azevedo os dois Gui renovaram o contrato com o Grêmio até 2024 então, aos 21 anos o lateral chegou a ser utilizado então em 5 partidas do Galchão quando o Caio Henrique e o Bruno Cortes estavam lesionados e com a assinatura do novo contrato, o Guedes tem uma valorização salarial mas a sua multa recisória para a Europa continua avaliada em 80 milhões de euros equivalente a 531 milhões de reais é muita grana velho e o jovem atacante Guilherme Azevedo, de 19 anos tem sido presença constante no banco de reservas e também já foi utilizado bastante aí pelo Renato principalmente na Libertadores então os dois jogadores assinaram o contrato renovaram né, e em breve aí cara, eu tenho quase certeza que vão ser peças importantíssimas no nosso time principalmente ali cara, o Guilherme Guedes que é um jogador que já mostrou potencial já mostra que joga melhor que o Cortes e na lateral esquerda acho que será o substituto o primeiro substituto né, diretamente do Diogo Barbosa vamos então agora falar sobre Grêmio Juventude antes da partida antes da partida, um dia antes né galera amanhã o Grêmio joga exatamente no horário que eu estou gravando esse vídeo então o Juventude apresentou eu quero ver como é que eu posso falar isso para vocês galera eu não quero falar aquela palavra tá mas o Juventude apresentou alguns jogadores testaram positivo com aquela aquele vírus tá, aquela coisinha então os jogadores, deixa eu até procurar aqui o nome desses jogadores ó os jogadores que testaram positivo não participaram do treinamento e iniciaram isolamento social o trabalho, porém, foi sem acesso à imprensa e da torcida na entrevista pré-jogo o técnico pintado afirmou que aguarda a contraprova para saber com quem contará para a partida decisiva e informações pelos bastidores ali o meia Renato Cajá é um dos possíveis desfalques então cara, Renato Cajá é um dos principais jogadores dele e é um dos jogadores que pode desfalcar o Juventude amanhã é, meus amigos e cara temos também aqui outro jogador que poderá ser o desfalque mas não tem nome na verdade, né o Carlos Eduardo seria uma outra alternativa para o lugar do Renato Cajá, né caso ele não jogue o Wagner que saiu machucado no primeiro jogo contra o Tricolor também segue fora o Juventude vai ir bem desfalcado aí, galera sem Renato Cajá, sem o Wagner que é um dos principais jogadores e o jogador que pode entrar no lugar do Renato Cajá pode ser o Meia Neto que estreou na vitória sobre o Guarani ou então Carlos Eduardo sinceramente eu não acompanhei aí esses jogadores não sei se eles são tão bons quanto o Renato Cajá é importante aí para o clube mas enfim é uma notícia ruim, né cara porque, nossa o cara pegava eles testarem positivo para essa doença maldita mas por outro lado os desfalques são bons para o Grêmio apesar do Grêmio não precisar aí de um super resultado mas também temos a informação, né galera mostrando para vocês que se o Grêmio vencer essa partida vai colocar na temporada uma consecutiva de quatro partidas de quatro vitórias, né então é muito bom se o Grêmio engrenar aí com quatro partidas vencendo que seria ótimo aí para o Grêmio dar aquela decolada de vez E galera, o outro nome que pode aí o Grêmio estar de repente anunciando é Aníbal Moreno que já foi falado diversas vezes aí na imprensa na mídia e Aníbal Moreno é um nome que não foi descartado até pelo Grêmio inclusive na imprensa argentina se fala muito da proposta aí das negociações entre Grêmio e New World Boys que é onde o jogador atua jogador esse que tem 21 anos 1 metro e 77 atua como meia é um jogador de excelente potencial aí cara, ele tem um é uma promessa do futebol argentino e se o Grêmio acertar nesse jogador, cara vai ser um golaço e eu arrisco dizer que será melhor do que se o Grêmio tivesse trazido o Gaston Ramírez, tá então vamos aguardar porque Aníbal Moreno pode ser este nome que a gente está tanto aguardando e lembrando que temos até 9 de novembro para o Grêmio estar anunciando algum jogador ou então ele vai o Grêmio vai ter que estar anunciando ou contratando né um jogador de dentro do Brasil sendo que o mercado para trazer os jogadores de fora se encerra dia 9 9 de novembro e para contratar jogadores de dentro do Brasil é dia 20 de novembro fechou? Grisada um forte abraço a todos tirem print desse vídeo fazem um vídeo desse vídeo ou tiram uma foto sei lá e me marca no Instagram lá MarlonNTG marca no story que eu vou repostar de todos fechou? um forte abraço galera se inscrevam no canal também que é muito importante para a gente tentar aí alcançar várias metas aí desse ano e para o ano que vem também um forte abraço galera falou fui Tchau